Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Eu gosto de dotado Adonado, 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 adonado Que eu gosto de dotado Que eu gosto de dotado Adonado, adonado, adonado Preciso de muito, só meus filhos e cabelo Mesmo com pouca make eu já pego o bairro inteiro Tem muita vina gata que me apoia e me acompanha E muita recalcada que me chama de piranha Não é novidade que eu tenho muito gato Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Eu gosto de dotado Eu gosto de dotado E 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 eu gosto de dotado A CIDADE NO BRASIL